E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez partidas online aqui no Street Fighter V Mas se qualquer coisa não se esqueçam das redes sociais do canal, Facebook, Twitter e se inscreva aqui no canal no Youtube se você ainda não é um inscrito, beleza? Então a primeira partida aí é o Nash, que sou eu no caso, contra o Ryu, aí então vamos lá, começando já com um combo de 5 hits Lembrando que é bem diferente de MKX né, os combos são bem curtinhos ó, 4 hits já é um combo considerável, já consegui estunar ele aí Clássico também do Street Fighter, 6 hits, belo combo, não tem porcentagem, eu acho meio estranho, acho melhor quando não tem porcentagem e tal Mas esses combos que eu estou fazendo são combos bem básicos aí do Nash, beleza? E bem tranquilo, consegui vencer o primeiro round da partida Clássico, round 2 Vamos pro segundo round É, eu consegui desbloquear algumas cores aí do Nash Eu consegui ganhar o modo sobrevivente no normal né, que você ganha a roupa número 4, 5 e 6 E se você zerar no difícil, o modo sobrevivente, você consegue a roupa 7, 8, 9 e 10, algo assim, acho que vai até o 10 Beleza, consegui o cross-up, cross-up é muito importante no Street Fighter 5 porque você defende segurando pra um lado Então se você partir de um lado pro outro, quando você estiver defendendo pro lado errado, ele vai levar um golpe Então cross-up é bem interessante, vou até explicar, fazer um vídeo depois sobre cross-up aí pra quem quer aprender a jogar Street Fighter 5 Por enquanto tá bem tranquilo aí a partida, ele conseguiu aí se repor nesse segundo round, no primeiro ele tava perdido aí, o cara do Ryu Conseguiu aí o cross-up, não conseguiu a continuação do combo Podia ter continuado ali o combo, joguei Tem o V-Trigger e já era, consegui o primeiro, primeira partida aí pra vocês, beleza galera? Bem, o V-Trigger aí do Nash, como vocês viram, do Nash, ele é um teleporte né, então é bem interessante Você fazer um cross-up com o, é, com esse teleporte dele, que você joga o gilete de um lado, aquele golpe Projeto dele de um lado, depois dá o teleporte do outro, o adversário fica meio perdido de se defender né Mais uma vez comecei aí com esse combo aí, bem interessante, mais um combo aí contra o Bison Ainda continuo com o Nash Tá sendo o meu personagem preferido do Street Fighter 5 até agora Stunei, igual a primeira partida, vamos lá Beleza de combo aí, 6 hits, terei um bom dano Agora calma né, defendendo, beleza Street Fighter 5 é mais paciência, tem que ter paciência até achar Um abraço igual eu fiz agora, utilizando o teleporte aí, o back trigger do Nash E consegui vencer esse primeiro round da partida O Street Fighter é muito paciência e não tem muitos combos muito longos essas vezes né Então é mais agarrão e ficar cutucando o outro e tarará Então é um jogo de paciência mesmo, o Street Fighter 5 Belo combo aí dele, tá quase me atordoando A barra de atordoamento é aquela de cima ali, embaixo da barra de HP Prestar atenção nela pra você não levar atordoamento porque senão vai ser combo muito grande né Tentei ali, consegui alguma coisa mas ele utilizou aí Alguns golpes de Bison, tentando chegar perto e vencer alguma vez Eu fui tentar ir pra cima e ele deu um anti-aéreo Não consegui esse segundo round contra Bison Os dois estão aí com barra cheia né, dá pra fazer o Critical Art se quiser Critical Art também aqui dá pra combar no final dos combos Belo combo aí dele Eu não posso ficar atordoado né, aí beleza Calma Utilizei aí o Critical Art e ainda bem na hora da descida deu certo e acabou pegando de junto de surpresa aí Tirou um bom dano, vamos tentar de novo uma recuperação agora, vamos lá Minha esquema de Nash é esse, eu jogo o projeto, aí vou pra cima, tento encaixar alguma coisa Mas tá difícil nessa partida aí Vou lavar meio pra cima, como eu disse Beleza, belo combo Mais uma vez Quase Eu consegui encaixar mas já era, levei uma ajoelhada na cara, puta que pariu, já era Segunda partida perdida aí pro Bison Mas é isso aí né, não vou tudo até, não vou ficar botando só vitória que fica chato, você tem que ver eu perdendo também que Eu perco muito né, não é à toa que eu sou ainda só Super Bronze, eu não sou nem Silver Que é aquela medalhinha ali que vocês estão vendo, tem o Bronze, tem o Super Bronze, tem o Ultra Orang Tem o Gold e tal, que é o Gold ouro né, eu sou por enquanto um qualquer aí, aprendendo a jogar ainda né Agora eu tô com o Nekali contra a Chun-Li, Nekali também é um personagem que eu gostei muito Tentei o Cross-Up aí, ele defendeu tudo Mais um combo aí, quase deixando atordoado e... Beleza, não agarrão, deixei atordoado, agora é só partir pra baixo Corpo forte e acabei 4 hits vencendo o primeiro round da partida Essa roupa aí, essa roupa não né, essa cor também é uma cor que eu desbloquei Sério no modo sobrevivente com o Nekali né, esse cabelo laranja aí Quando ele vira, quando ele consegue acionar o Over Trigger dele, é muito foda que ele viga Dourado por essas Super Saiyajins 4 4? 3? Acho que é 3 Acabou ele pra cima né, acaba o Super Saiyajin 3 e acaba ele pra baixo, enfim Consegui atordoamento Mais um belo combo aí, 9 hits, tá vendo? Um atordoamento, os combos ficam muito mais longos aí no Tic 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 5 E dei um backup ataque que com esse golpe já era Mais uma partida vencida Duas partidas vencidas e uma perdida Tá bem, tá bem equilibrado Então vamos partir para a próxima Agora eu sou o Nash E vou contra a Chun-Li Round 1 Fute! Lembrando aqui que eu tô narrando as partidas que eu já tive né Eu passo o dia jogando as vezes e aí as partidas que eu acho mais legais eu gravo pra vocês e trago aqui pra gente ver, beleza? Essa partida vai ser aquela partida bem de paciência onde cada um vai ter medo de chegar perto do outro Pelo que eu tô vendo Tentei cross-up, não consegui mesmo assim, conseguiu o agarrão Dei o golpe de longe Muito importante também no Street Fighter V São esses golpes aí que você dá de longe né Que é pra você acertar o adversário e conseguir ficar numa posição segura Tentei passar por baixo ali no Project não conseguiu O cross-up conseguiu agora, belo combo Agora sim, tá vendo? O B-Trigger dele Ele pensou que ia pra um lado, eu acabei indo pro outro e consegui encaixar aquele combo ali Conseguiu o agarrão O agarrão também é outra coisa muito importante Porque muita defesa, muita mindgamer nesse jogo Você tem que defender muitas vezes E aí você pode ser surpreendido com o agarrão e tal Que é muito usado no Street Fighter, pelo que eu ando assistindo até agora né Aí belo combo, aproveitei e já encaixei também Um Criticawart Como eu falei no vídeo lá Criticawart serve na maioria das vezes pra terminar alguns combos Pra deixar os combos muito mais Tirando muito mais dano né, como vocês viram aí Fiz um combo bem simples do Nesh no final Com o Criticawart você vira o tanto que tirou Opa, bela sacada dele Com o Criticawart tá junto dele, conseguiu atravessar o meu projétil E tome na lata Bem merecido aí, não esperava por isso Atrizou o agarrão agora Mais um belo combo ali Agora sim, vamos Beleza galera Consegui aí o cross-up, golpe overhead Droga, que besteira Puta que pariu Que besteira que eu fiz hein Não era pra ter feito aquilo Foi muito arriscado Fiquei muito, é... Muito vulnerável né Quando eu fiz aquele golpe Tem que ter cuidado com isso aí Em qualquer jogo de luta né Tem golpes que você... Não é bom evitar Porque fica numa posição vulnerável né Como você dá Os golpes nos botões mais fracos aí Do... Do X-45 são os golpes mais seguros Se você quiser dar um golpe especial Meio que... É... Sem querer que dê pelo menos o mais fraco Que ele vai se recuperar mais rápido do que Mais forte provavelmente E se você não tiver entendendo o que eu tô falando Assista o vídeo Que eu falo sobre golpe fraco, golpe forte, sobre combos Que tá aí na descrição Só dá uma olhadinha, beleza? Enquanto estou na vantagem Estou conseguindo vencer aí Tentei o cross-up e não consegui Agora sim Agora não né Que ele pegou... Deu agarrão Eu tenho um teleporte pra dar Acho que vou usar agora, quer ver? Não Calma Alguma hora eu vou utilizar Agora, beleza Ótimo combo, velho Só partir para o abraço Vamos lá Droga Tentei o agarrão Ele levantou Com um golpe especial Já deu o crito ao arco Puta que pariu Perdi mais uma partida Jogou bem aí a Chun-Li E acabou vencendo Vamos então para a próxima partida Vamos lá Próxima partida então é contar Karim Continuo com o Nash Que é o personagem que eu vou mais jogar aqui nos partidas online Porque senão eu estou jogando partidas ranqueadas e não ranqueadas Casuais também né Mas aí quando eu mudo de personagem eu perco muito Porque eu quero subir de rank Então eu vou com o meu personagem que eu estou jogando melhor Que eu acho que é o Nash mesmo O Nash e o Ken Opa Consegui stunar aí hein Atordoamento e Belo combo 8 hits Tirei muito dano Ó Utilizei o golpe social no golpe forte E aí acabei Tendo vulnerável ali para Karim Adicionar aquele combo ali Começou a reação aí do personagem Aê Agora sim E Ele defendeu Segurando para o lado errado Acabei vencendo o primeiro round da partida Agarrão Beleza Já joguei o Gillette e fui para cima É o jeito que eu faço sempre Que belo combo aí da Karim O jogo está com o Critical Art E... Beleza deu certo O Critical Art nesse jogo que você está recebendo aí nessas partidas aqui Você pode dar em certas horas para atravessar os projetos dos seus adversários Então é uma reação que ele fizer que demora muito para sair E aí você aproveita e dá o Critical Art que é Geralmente mais rápido do que muitos golpes aí Dos personagens do Football É assim Esse do Nerd por exemplo também é muito rápido Eu aproveitei ali Que eu vi que iria dar um golpe de desespero e Dei lá o Critical Art que deu certo Mas não deu certo ganhar o primeiro Aliás o segundo round E... Perdi Vamos então para o último round Terceiro e definitivo Vamos lá Aqui tem o Gillette e não consegui Eu chamo tudo de Gillette Foi mal É porque eu falava isso não era criança O Gillette Enfim Para projectos é melhor Mais fácil Um belo combo aí com o Critical Art aí da Karim Tentei o cross-up e ele também pulou e aí acabou Que não deu certo Um belo combo dele aí Tem que tomar cuidado para não ficar stunado Mas não tem nem para que deixar stunado Ele nem precisou Acabou vencendo a Karim Eu perdi mais uma luta Infelizmente Vamos agora para a última luta A Mika Delicinha da Mika Contra eu Sou o Neste ainda Vamos lá Essa roupa Essa cor aí Acho que ele estravou aí Bem Ficou meio estranha né Acho que Prefiro a normal mesmo A rosa A Mika A roupa rosa é legal também Enfim Estou tomando a luta aí Estou na vantagem Consegui o agarrão Vou tentar o cross-up Tentei e não consegui Bela defesa Opa Bonito combo aí Da Mika A Mika Tem golpes de Tipo de Zangief De agarrão e tal Mas é uma personagem bem diferente assim Não é difícil fazer combos com ela E jogar com ela É legal de você jogar E bem fácil também Não é tão difícil de jogar como é O Dawson por exemplo Mas não teve problema Consegui vencer Tapinha na cara Primeiro round Bem tranquilo Contra a Mika E vamos lá para o segundo round Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E tal Olha Pegou a distância Belo combo ali Estou agarrando É Eu tirei Tenho que tomar cuidado Para não ficar atordoado Mais um porradinho Fica atordoado Calma aí Se defenda Se defenda Aí beleza Agora não tem mesmo preocupação com atordoamento Toma garoto Ae galera Tá vendo o V-Trigger Fui para o outro lado Ele teve que defender Do lado contrário E ainda Um golpe em cima né Como vocês viram É muito interessante aí O V-Trigger Do Nash E conseguir aquele belo combo ali Com o final Sendo crítica ao arte E... Toma na lata Anti-aéreo Venci Então é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora Se gostou do canal não tá inscrito Se inscreve aí ok Para mais vídeos de Street Fighter T5 MKX e tudo mais E redes sociais do canal na descrição Se gostou do vídeo dá aquele joinha Se inscreve no canal se não é inscrito Vou ficando por aqui Vou nessa valeu E falou